Quem foi que disse que eu era forte Nunca pratiquei esporte Nem conheço futebol O meu parceiro sempre foi um travesseiro E eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol A minha força adulta reside Em um clássico cabide já cansado de sofrer Minha armadura é de casa e miratura Que me dá musculatura, mas que pese faz doer Eu poso com os fotógrafos e distribuo autógrafos A todas as pequenas lá na praia de manhã O mais gentil disse Me venda em Copacabana Não há força sobre-humana Que detém esse tarzã E lutas não entendo abacate Pois o meu grande alfaiate Não faz roupa pra brigar Sou incapaz de machucar uma formiga Não há homem que consiga nos meus músculos pegar Cheguei até a ser contratado Pra subir em um tablado Pra vencer um campeão Mas a empresa pra evitar assassinato Rasgou logo meu contrato Quando o meu vim serra o pão Eu poso com os fotógrafos e distribuo autógrafos A todas as pequenas lá na praia de manhã O mais gentil disse Me venda em Copacabana Não há força sobre-humana Que detém esse tarzã O grande noel O grande vadico Tá aí, Tarzã, o filho do alfaiate Aê, Marquinhos Aê, Marquinhos Dona Esponja já incorporou Já incorporou o quê? Bramara Se alguém cantar pro seu sonho subir Vai perder outro crédito Aí tá vendo, meu compadre? Vai, vai, vai Dona Esponja e esculacha Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona Esponja já incorporou Já incorporou o Bramara Só quem cantar Só quem cantar pro seu sonho subir Vai perder o toalete Vai, vai, vai Dona Esponja e esculacha Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona Esponja quando chega E se esforja lá no bar Pede uma folhinha para brindeira E receber o Bramara Aí vem, tira custo, a peça e a custo Sardinha, linguiça, torresme e croquete Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona Esponja já incorporou Já incorporou o Bramara Vem, vô, meu Se alguém cantar pro seu sonho subir Vai perder o toalete Vai, vai, vai Dona Esponja e esculacha Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Logo após as cento e vinte opolas Vejam bem o que resulta Bramara se manifesta Dona Esponja na consulta Quando saca do cachimbo Seu fumo de bolo E seu canibete Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona Esponja já incorporou Logo após as cento e vinte opolas Vejam bem o que resulta Bramara se manifesta Dona Esponja na consulta Quando saca do cachimbo Seu fumo de bolo E seu canibete Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Bonita, bora! Laia, 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 laia Olhe o coral afinado Vai, laia, 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 laia Vai, aline, vai te burro Laia, 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 laia Oba! Laia, 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 laia Dona Espolha já incorporou Exaustino não quer se estressar Leva a vida na boa devagar Exaustino quer ver fogo no mar É nóis Pra comer feche frito sem fritar E nem ter trabalho de pescar Exaustino quer deitar e rolar Marchaleta ele não tá nem aí Exaustino não come abacaxi Nem siripe que pode se cansar Come, dorme, café, almoça e janta Não tá nem aí se o galo canta Tá engordando sem parar Ah, cerca pagodinho Exaustino é um rei dentro de casa Não morre uma palha, meu Deus Ele quer tudo na mão Toma banho pra ele é uma batalha Vê se toma jeito essa preguiça Embraquece o coração Mas o doutor já avisou O cigarro também tem que parar Não é fácil, mas tem que se esforçar E acordar de manhã pra caminhar Sua gula vai ter que segurar E no regime alimentar Tem defesa e a pressão e pro lugar Mas o doutor já avisou A saúde não pode descuidar Exaustino vai ter que se ligar É castigo demais pra ele pagar Dessa vez vai ter que se acostumar Senão o bicho vai pegar Vai ter um piripaque se ferrar Exaustino não quer se estressar E é pra vida na boa e devagar Exaustino quer ver fogo no mar É, vai Pra comer peixe frio sem fritar E não ter nem trabalho de pescar Exaustino quer deitar e rolar Machaleta ele não tá nem aí Exaustino não come abacaxi Nem cirico que pode se cansar Pô, me dorme, café, almoça e janta Não tá nem aí se o garo canta Vai gordando sem parar Exaustino é um rei dentro de casa Não move uma palha Ai meu Deus, ele quer tudo na mão Toma banho pra ele, é uma batalha Vê se toma jeito, essa preguiça Enfraquece o coração Mas o doutor já avisou O cigarro também tem que parar Não é fácil, mas tem que se exportar E acordar de manhã pra caminhar Sua gula vai ter que segurar E no regime alimentar Tem que ter peso e a pressão em pro lugar Mas o motor já avisou A saúde não pode descuidar Exaustino vai ter que se ligar É castigo demais pra ele pagar Dessa vez vai ter que se acostumar Senão o bicho vai pegar Vai ter um piripá que se ferrar É, vai Vai fazer como é que se é Eu já falei isso ano passado A plateia fica assim Isso não... Ninguém bebe nada É muito triste isso Eu bebo aqui com uma mágoa Pô, todo mundo aí Eu só eu... Por isso que eu suspendi O mosquito Esse é só pra fazer um Ai meu pai de Arlindo Cruz Olha o nosso samba aí Que levou um dia e meio pra ser feito A primeira, né? A noite já foi Já é madrugada O dia já vem E eu não fiz nada Não sei de onde eu vim Nem pra onde eu vou Ai que saudade do meu amor A noite já foi